Em nenhum lugar das escrituras ensina que devemos buscar a felicidade. Encontramos a felicidade cumprindo nosso dever, fazendo a vontade de Deus. Encontramos a felicidade ao levarmos uma vida disciplinada diante de Deus. Nós temos períodos de felicidade. Deus em nenhum lugar ensina que a felicidade deve ser um objetivo na vida. Nosso objetivo não é a felicidade aqui na terra. Nosso objetivo é obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. É ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo e conquistarmos a vida eterna. Então à medida que avançamos ao longo do caminho, encontraremos felicidade aqui e ali. Se você sentir um anseio por Deus, um desejo de mudar e ser uma nova pessoa, isso é Deus falando ao seu coração. E à medida que você responder, Ele lhe dará a capacidade e o poder para mudar. A mudança depende disso. Adiar torna a decisão certa mais difícil. A indecisão em si é uma escolha. Se você decidir que vai esperar até outro momento, essa é uma escolha que leva longe de Deus. E longe de Deus, seu coração fica mais duro. A Bíblia diz que agora é o tempo oportuno de estar com Cristo. Ele pode preencher o vazio cósmico que existe em seu coração. Esse vazio em seu coração existe porque você foi feito por Deus e para Deus. Enquanto não se compreende isso, a vida jamais terá sentido. Longe de Deus é muito triste. Porque somente em Deus encontramos a verdadeira alegria e paz que tanto procuramos. Só Deus pode preencher o nosso vazio e nada mais pode. O casamento não pode preencher. As drogas não podem preencher. O sexo não pode preencher. O álcool não pode preencher. As amizades não podem preencher. A igreja não pode preencher. A religião não pode preencher. Mas somente Jesus Cristo pode preencher e dar-lhe uma vida totalmente nova. A partir de hoje, se você estiver disposto a aceitar o desafio de Cristo, que o amou tanto que morreu na cruz, ressuscitou e está vivo e vive para sempre. Ele está pronto para entrar em seu coração e em sua vida.